Música Fala ai galera, estamos aqui em Cabanino Durante a nossa caminhada, a gente encontrou um gringo aqui Ele falou que não era problema né Não queria problema quer dizer E nós tocamos alimento aqui, munição E a gente tá se aproximando aqui da base militar de Cabanino né Onde posteriormente o cara matou a gente A gente já subiu, já luteou Estamos voltando aqui, então o gringo tá o nosso aliado aqui né Vai lá na montanha, vai pro cara desse aqui que eu vou entrar pela frente Ele tá com o escope olhando pra lá Eu não vejo ninguém Eu não vejo ninguém Não se preocupe, eu não tenho bilhão Tá sem munição ele Tem munição dessa arma dele? Ah, eu vejo o truque Ok É Blazer? É blazer É, próximo ao prison A gente vai, não vai, não vai, não vai A gente vai, a gente vai, a gente vai A gente vai, a gente vai Ah, ok, é A gente vai, a gente vai, a gente vai Não sei se essa escorpião aqui vai dar conta do recado Mas, vamos Vamos tentar Com certeza os caras estão camperando ali ainda Estamos chegando aqui pela frente Vamos, vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Nossa, achei de coisa que me encheu Eles estão aí Cuidado, velho Fiquei na frente, não O cara está bem em pé Nossa, o cara deixou a mochila aqui Com as coisas Pega essas comidas aqui Itens, enemies Ele não quis a comida não Quase é esse tempo A CIDADE NO BRASIL Ficar de olho nele pra gente não achar que é inimigo, tá ali atrás, ali naquela casa Vamos lá em Viable 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 Tá cheio de item Cheio de carro Vem cá, vem cá Um monte de arma aqui Vem me, fala amigos Ei men Cadê ele? Tá indo pra lá, tá indo pra lá ele Cadê ele? Tá indo bem doido pra Viable Peraí que eu vou chamar ele Ei, man, follow me Stop, stop Follow me, follow me Stop Stop, stop Tá, tá lagadão, velho Acho que ele vai cair aqui I'm sorry, I have a problem We make connections Ah, ele tava com problema na conexão Itens L Crash Oh, humm Humm With your Winchester, do you want hunting scope? Ele falou Ele falou o que aí? Hunt scope Ah, it's me I have pizza Ah, a gente vai ter que pegar Follow me Ele pegou a 12 Parece que Parece que o L Crash tá bugado, né? Tá invisível, tá certo? E aí Um 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 só pode passei o teste pra ele disse que só tá com o skype vou chamar o zumbi pra mim peraí eu estou com a mão eu estou com a mão eu estou com a mão Vamos lá. Oh, eu estou conseguindo. Boogie. Boogie. Has o Arango prazer? Tem managem, hein? Tenho Nossa, tá batendo em mim também, velho Run, 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 run Tá batendo ainda Tá batendo nele Manda ele deslogar e deslogar de novo Manda deslogar Manda deslogar Manda deslogar e deslogar de novo Dele Eu preciso de você 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 Zumbi invisível Eu vou finalizar o vídeo aí, pessoal Então, valeu aí Valeu, Jack Valeu aí, pessoal Muito obrigado aí por assistir Compartilha o vídeo aí Se gostou aí Deixe sua avaliação Se inscreve no canal Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau